A farmácia de Canapi, ela vem sendo abastecida mensalmente, referente à relação nacional dos medicamentos e temos também uma lista de medicamentos extras, né? Esse medicamento é comprado com recurso próprio municipal, temos hoje cinco funcionários trabalhando aqui na central de abastecimento farmacêutico, temos agora também o sistema Oros, que é um sistema informatizado de entrada e saída de medicamentos. Quero agradecer ao prefeito Vinícius pelo apoio que ele vem dando maciçamente junto com a farmácia do nosso município, onde favorece toda a população. E aí E aí E aí E aí E aí